Música Um pássaro sem asas Escondido na gaiola Esperando o café passar Pra tomar com ela Todo dia de manhã Acordo olhando pro relógio Para não me atrasar Já são seis e meia Eu quero sair daqui Deixar tudo pra trás E ter o meu lugar O que sou sem você E ter o meu lugar O que sou sem você E ter o meu lugar O que sou sem você E ter o meu lugar